Com a palavra, a deputada Leninha, para nas funções de segunda secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Está me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, caros colegas parlamentares. Ata da 17ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 17 de março de 2021. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h07, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Andréa de Jesus, segunda secretária de DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 2.542, 2.544, 2.547, 2.549, 2.550 de 2021. E os requerimentos número 7.520, 7.521, 7.524 a 7.530 e 7.538 de 2021. Proferem discursos o deputado Zé Reis, as deputadas Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira e os deputados Sargento Rodrigues e Vigílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente designa os membros da comissão parlamentar de inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar, como fato determinado, a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 no Estado, doravante denominada CPI dos Fura Fila. Nesse passo, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes, com assento nesta casa, acordam que seja permitida a realização de reuniões da CPI do Fura Fila em consonância com os artigos 112 e seguintes do regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis, observando-se no que couber as restrições de funcionamento impostas pela deliberação da mesa, número 2.762 de 2021, após o que a presidência lê decisão da mesa, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo e estabelecendo normas complementares. A seguir, são submetidas à votação nominal e aprovada, cada um por sua vez, os requerimentos número 58 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 186 e 218 de 2019, este com a emenda número 1, com a emenda número 1, 388, 543 de 2019, eixo na forma do substitutivo número 1, 631 de 2019, 5.410, 6.504, 6.804, 6.929 de 2020, eixo na forma do substitutivo número 1, 7.450 e 7.451 de 2021. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Arlen Santiago. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Leninha. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arley Santiago. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados e povo mineiro. Estamos aqui para falar de dois temas recorrentes e que, infelizmente, estão aí a cair na cabeça do povo do norte de Minas. Um deles foi a famigerada privatização feita no governo passado, da BR-135, ali da 040 até Montes Claros, para uma empresa chamada Eco Rodovias 135. De maneira que ela assumiu em 2018 e, com uma rapidez enorme, ela construiu todas as praças de pedágio. Mas foi muito rápido, com muita competência. Ficamos animados, porque achamos que ela ia recuperar a pista com a mesma rapidez. O piso da estrada, então, já em 2021, quer dizer, 2018, 19, 20 e 21, caminhando para o terceiro ano de concessão, o piso está péssimo. Aquele casco de jacaré de todo lugar, muitos buracos, e ele estampando buracos, como vídeos que nós fizemos lá na estrada, jogando uma pazinha de asfalto lá. E aí, nesse período, nós apertamos muito, porque estamos sabendo que o contrato já esteve, por várias vezes, atrasado. E, com isso, nós, então, tivemos aí o feitio de 14 milhões, de 14 quilômetros. Deputado Arley, está sem o áudio. Olá, presidente. Olá, deputado. Pode continuar. Tá bom. Então, o piso da estrada, péssimo, buraco, casco de jacaré, não, praticamente, nada feito. Depois de nós apertarmos muito, fizeram 14 quilômetros de terceiras pistas, lá perto de Joaquim Felício, perto de Buenópolis. Vamos dizer que esses 14 quilômetros de meia pista ficou caríssimo, caríssimo. Então, um milhão por quilômetro de terceira pista. Isso aí vai dar mais ou menos uns 14 milhões de reais que a nossa Eco 135 arrecadou. foi muito, 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 muito mais do que isso. Mas, pasmem os senhores. Eles têm que, em final de 2023, no contrato, eles têm que estar com 150 quilômetros de estrada duplicada. de Montes Claros a Bocaiúva e também de Corinto a Curvelo e de Curvelo até São José da Lagoa e a BR-040. Esses 150 quilômetros de duplicação de pista, vamos dizer que fique caríssimo, vai ficar por 2 milhões o quilômetro. 150 quilômetros seriam 300 milhões de reais. Agora, pasmem todos vocês. A Eco 135 foi no BNDES. E, em novembro de 2019, falando que iria gerar emprego e melhorar a qualidade do trânsito da nossa região, eles tomaram um empréstimo a juros subsidiados no BNDES. Esse empréstimo foi de 996 milhões de reais em novembro de 2019. Estamos aí com quase um ano e meio que a Eco 135, se já não sacou, pode sacar a qualquer momento quase um bilhão de reais. E, se ela fizer a duplicação rapidamente, vai diminuir consideravelmente essa nossa contestação desse pedágio que foi instituído no governo anterior, que é, provavelmente, o mais caro do Brasil. E eles estão querendo, inclusive, no dia 1º de abril, aumentar isso aí. Ontem nós tivemos uma reunião com a bancada do Norte, onde participaram o deputado Tadeuzinho Leite, o deputado Castro Pimenta, o deputado Aleninha, e nós não vamos poder tolerar isso aí. Um bilhão em caixa e não fez um palmo de duplicação no terceiro ano já da concessão. Lá na ANTT, que fiscaliza os convênios, agora mesmo, eles reduziram um pedágio federal para a metade, porque a empresa não fez o que tinha que fazer, as obras que tinham que fazer. Então, aqui, sem sombra de dúvida, a gente quer pedir ao líder do governo Zema para que possa realmente exigir essa fiscalização do ODR sob esse contrato e reduzir o preço do pedágio para a metade. Suspender o aumento. E isso está sendo todo colocado no papel para que a gente coloque como um pleito aí do norte de Minas. Tem outros, mas esse é realmente mais urgente e nós estamos vendo o que essa companhia fez. provavelmente pegou um bilhão de reais do BNDES e falou assim, vou passar aqueles mineiros e entrocha tudo para trás e vou usar esse dinheiro em outras coisas, em outras rodovias que exigem e tem uma fiscalização maior dessa empresa, que é uma empresa nacional. A Eco-135 é uma sociedade de propósito específico e todas as ações dela são da holding, que é a Eco-rodovias, de maneira que ela tem um único dono que é composta acionar, o controle acionário pela Eco-rodovias, de maneira que ela pode pegar esse dinheiro aqui, provavelmente, e aplicar onde tem uma fiscalização mais dura. Então, nós estamos precisando que o DR realmente fiscalize de uma maneira mais correta, se posicione muito ao lado do povo norte-mineiro que está pagando o que não tem nessa pandemia que tem dizimado empregos, empresas e principalmente vidas. Então, a gente pede essa fiscalização e vamos colocar aqui que o BNDES que pelo menos está emprestando dinheiro agora para ser aplicado no Brasil e não lá em outros países como era antigamente, mas que a gente fiscalize e exija essa questão aí. estamos aí numa luta muito grande para conseguir dotar o norte-mineiro de um pouco mais de leitos e respiradores. Então, nós conseguimos viabilizar e queremos agradecer muito a FIEMG que já fez inúmeras doações para o governo de Minas, para muitos hospitais e a FIEMG também agora nos está cedendo mais dez respiradores. Nós pedimos um a mais para a Varzelândia, um a mais, quatro a mais para Brasília de Minas e cinco para Janaúba, que tem dois hospitais que pode aumentar, que o prefeito Zé Aparecido está querendo realmente enfrentar a questão do Covid e o prefeito Marcos Vinicius também. Mas o que está acontecendo? Infelizmente, eu preguei no deserto com o ex-secretário Carlos Eduardo e ele achava que as coisas cairiam do céu e que realmente a gente só com as orações resolveria os problemas. Os problemas. Vimos aí o governador Zema querendo, fazendo, buscando, vimos aí o governo federal mandando dinheiro para o Estado, mandando dinheiro para o governo federal, para os governos municipais, alguns até muito mal aplicados, que foram usados, infelizmente, para contratação eleitoreira de barreiras que não barravam nada e que não fizeram nada, ao invés de dotar as cidades de aparelhagem, de leitos, porque nós temos que torcer para que a pandemia acabe agora, mas e se não acabaram? Então, o secretário de saúde que saiu, ele sabia que lá em Brasília de Minas, que é um senhor hospital que atende mais de 32, 35 cidades para evitar que as pessoas todas tenham que vir para Montes Claros, o tomógrafo de lá tem quatro anos que está quebrado. Falamos várias vezes com o secretário e como sempre ele dava aquela resposta dele, que era aquele tom simples, de que estava tudo bem, que ia ver, que não ia fazer, então, a situação está desse jeito. em Salinas, que é uma cidade de mais de 50 mil habitantes e que está lá enfrentando o Covid com muitos leitos, com galhardia da equipe de saúde, como é em Brasília de Minas, lá em Salinas, não tem tomógrafo público. Como é que pegam a região enorme daquela com apenas um tomógrafo no hospital lá de Itaiobeiras? São milhares, são mais de 400 mil habitantes para poder ficar nas duas principais cidades que tem UTI, que é Itaiobeiras e que é Salinas. Então, lá também a gente pedia, mas o secretário fazia aquele ouvido dele com frequência de mercador. Também, Janaúba é uma cidade pólo, com 70 mil habitantes, com dois hospitais. O prefeito Zé Aparecido está juntando esses hospitais e lá tem um tomógrafo velho que fica mais quebrado do que funcionando para a população. Então, lá tem que pegar a Serra Geral inteira, são mais de 20 municípios e aí o Covid chegando e não consegue fazer uma tomografia. E também nós pedimos para o novo secretário, falamos com ele hoje por telefone e nós esperamos que ele realmente haja diferentemente, como ele próprio se posicionou, é um jovem que está mostrando agora ao que veio nessa crise terrível e que ele então possa colocar esses carrinhos de anestesia porque Brasília de Minas para poder estar entubando o pessoal o Hospital Dilso Godinho de Montes Claros teve que emprestar um carrinho de anestesia para lá. Dava para poder emprestar sem trazer prejuízo aos pacientes desse Hospital Dilso Godinho. Mas a gente não consegue mais viabilizar. Precisa realmente de uma determinação do governador Romeu Zema do secretário Fábio Baqueretti para colocar esses tomólogos e esses carrinhos de anestesia o mais rápido possível. Ah, mas para poder comprar vai demorar 30, 40 dias para acabar de instalar vai ser mais 60 dias que seja, gente mas tem que resolver o problema ou fala não, não vai resolver o problema de agora e o problema daqui 90 dias daqui 120 dias e também na cidade de Urucuia que fica na divisa com o Noroeste com o Noroeste que tem que mandar seus pacientes para Patos de Minas às vezes andando 600, 700 quilômetros porque o Unaí está completamente sobrecarregado o presidente da comissão de saúde o João Vítio Javier sabe disso tem apenas o tomógrafo de Unaí e lá em Patos de Minas que já atende uma cidade enorme como é Patos de Minas Patrocínio lá perto e várias outras então o prefeito de Urucuia ele construiu lá tem um hospital foi construído no seu primeiro mandato em 1994 o hospital foi todo reformado já no ano passado e ele construiu uma sala para um tomógrafo e Urucuia fica na divisa com o Noroeste fica a 30 quilômetros de Riachim 60 de Bonfinópolis 100 de Santa Fé 100 de Brasilândia 30 de Arinos 70 de Buritis então poderia com esse tomógrafo e com os respiradores que já estão lá nessa cidade de menos de 20 mil habitantes mas a gente vendo que com a boa gestão as coisas caem no lugar isso aí seria interessante vi também o grito para concluir isso deputado perfeito vi também o grito do prefeito do Ilho lá de Sete Lagoas e lá tem um grande hospital com muito CTI que é o Hospital Nossa Senhora das Graças que também não tem um tomógrafo para poder cuidar desses doentes do CTI e de outros de maneira que com cinco tomógrafos a gente conseguiria resolver a questão de Sete Lagoas até Espinosa lá na Bahia para poder dar maior atenção ao povo de Minas Gerais que tanto está precisando de um carinho e de atenção um pouco maior de nós políticos e principalmente dos executivos dos gestores muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Arlen com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Alencar da Silveira deputado ativar o microfone por favor ativado agora não está presidente sim ativou então está bom um abraço para a vossa excelência um abraço para todos os amigos que nos acompanham pela TV Assembleia TV essa que nós criamos há 24 anos atrás e uma TV que está mostrando hoje que a gente pode chegar na casa de cada um e por falar em TV senhor presidente eu vou iniciar meu pronunciamento solicitando ao governo que com urgência ajude primeiro é de condição as professoras e aquelas pessoas que estão usando todo o trabalho de internet ajude na compra dos materiais é um fone de ouvido é uma câmera é um telefone porque o que está acontecendo presidente as professoras tem que dar aula hoje então muitas elas não tem essa condição nós fizemos um um requerimento solicitando ao governador a aprovação do governo que possa beneficiar essas professoras professoras essas que estão dando aula e precisam desse desse material senhor presidente da mesma forma que nós estamos aqui em sessão nós temos a condição de ter uma câmera ter um tripé ter um fone de ouvido ter um microfone para fazer está na hora do governo agora aparelhar nesse momento urgente as professoras eu acho que nós estamos pensando na saúde e temos que continuar pensando na saúde mas temos que pensar também na educação dos nossos filhos aí eu quero agradecer muito o apoio que está dando a Abramute associação dos provedores em Minas Gerais através do Robson que estão trabalhando mesmo com essa pandemia toda está trabalhando está dando crédito está ajudando olha que não estão cortando aquela pessoa que não está pagando a sua mensalidade de internet pensarem perfeitamente a dificuldade que tem cada um da comunicação de ficar nem em casa sem casa ainda sem trabalhando sem internet fica difícil então os pequenos provedores que não são ajudados pelo governo vamos lembrar diga-se de passagem que estão pagando para a Semig ainda 15, 14 13 reais pequenos provedores estão pagando para o cabeamento nos postes enquanto a Oi a Vivo a Clara paga 3 reais ah mas a Oi a Vivo e a Clara é maior que os provedores não é senhor presidente se juntar todos os provedores eles são maiores é um número maior de casas e residências empresas atendidas do que a Oi a Clara e a Vivo e é isso que nós temos que fazer o governo tem que colocar a mão na cabeça e falar o seguinte gente nós temos que ajudar é agora porque é agora que é a hora mais difícil senhor presidente aproveita esse pronunciamento hoje também pedir para fazer aquele apelo a gente faz a população a esse pessoal que fica divulgando as mentiras da internet as mentiras a fake news é mentira de internet mesmo é mentira que é divulgada por exemplo eu recebi mais de 200 200 pessoas que me ligaram e falaram eu estou sendo multado porque eu estou andando sem máscara dentro do carro olha aqui eu estou andando sem máscara porque eu esqueci de colocar dentro do carro e eles estão me multando e aí chega um doido ainda e faz um vídeo olha aqui acabei de ser multado aqui agora porque eu estou andando sem a máscara no carro aí o outro faz uma arte falando você que está andando sem a máscara dentro do seu carro você está sendo multado aí agora isso é mentira seu presidente é a maldade eu acho que a mentira da internet e a internet hoje eu há um ano atrás participava num congresso mundial e o problema que a gente tem é justamente esse a fake news e o que está sendo colocado pela internet então eu quero aqui depois de conversar com o comandante do batalhão de trânsito depois de comandar com o comandante da polícia militar depois de conversar com todos com a legislação aqui da casa não existe nenhuma nenhuma lei municipal estadual ou federal que obriga a pessoa usar a máscara de proteção dentro do carro essa mesma máscara que nós fizemos o projeto e fomos referência o primeiro projeto de uso de máscara no comércio você se lembra presidente e todos aqui deputados lembram foi a Assembleia que aprovou o projeto do deputado Alencar do Silveira Júnior e depois veio o governo federal e depois veio e hoje está todo mundo vendo que usar a máscara é importante então não existe amigos e amigas telespectadores da TV Assembleia no seu carro você não tem a necessidade de usar máscara de proteção no transporte público aí é diferente você está usando porque está protegendo a sua vida o motorista de ônibus está usando porque ele é um motorista de um coletivo né então dentro de um ônibus do serviço de transporte público dentro de um trem você vai usar você está usando para proteger a sua família você vai usar para proteger a você mesmo para não levar nada de ruim para dentro de casa mas dentro do seu automóvel do seu veículo não existe lei e não existe ninguém que possa multar eu quero lembrar também senhor presidente que nós fizemos e peço aí com urgência para a gente começar a votar um refis que estou recebendo também é vários eleitores cidadãos pessoas que estão assustadas porque os seus carros começam a ser apreendidos e o que que acontece o governo senhor presidente está cobrando a multa ou melhor o IPVA passado com juros e correção monetária então nós temos que fazer esse refis com urgência nós temos que dar a condição da pessoa tirar o seu carro do pátio fazer a lei que proíbe a apreensão de carros de veículos parar de encher o pátio senhor presidente nós temos que lembrar que está na hora de eu vou cair no ablix meu IPVA está atrasado toma o meu cartão de crédito toma o meu cartão de banco faz o pagamento eu quero pagar agora porque vai ficar mais barato ele pagar do que ter seu carro rebocado a indústria dos rebotes a indústria dos pátios isso nós temos que aprovar aqui na assembleia nós temos que voltando aos trabalhos das comissões nós temos que colocar em votação com urgência uma coisa que brigo sempre senhor presidente vamos falar desse refis é esses cartórios com esses valores abusivos tudo caro para se ter uma ideia o IPVA o IPTU atrasado de qualquer residência se o IPTU custa mil reais você tem que pagar o IPTU você não pagou ele foi para a dívida ativa aí você vai correr lá e vai pagar o IPTU pagou o IPTU para tirar o nome do cartório fica em mil e quinhentos reais é um absurdo nós não podemos aceitar isso mais então faço aqui um apelo que a gente possa aprovar com urgência um projeto que está aqui na casa dando cinquenta por cento cinquenta por cento de desconto para quem quer resolver a sua vida nos cartórios o cartório vai ter que pensar agora o seguinte nós vamos ter que ajudar também e para tirar lá do sistema quer só um computador deletou o nome da pessoa lá o que custa isso vai custar cinquenta por cento do preço hoje atual temos que fazer isso com a certa urgência presidente temos que fazer isso com a certa urgência na hora da gente ajudar eu estou assustado senhor presidente eu estou vendo que nós vamos virar do jeito que está uma Venezuela nós já temos nós já estamos acompanhando supermercado sendo saqueado o cara entrará com dez com vinte com trinta pessoas pega o que tem lá dentro e sai correndo o segurança a polícia não está conseguindo e não vai conseguir está faltando prato de comida na mesa do mineiro na mesa do brasileiro não adianta senhor presidente a gente ficar só falando aqui o governo tem que tomar providência o governo Zema o governo Bolsonaro está na hora se o governador deu a faixa roxa ninguém pode trabalhar está na hora do governo estadual pensar o seguinte vamos pegar um pouquinho desse dinheiro aí colocar a folha em dia agora o que nós vamos fazer em vez de fazer política para fazer obra fazer aquilo ou fazer aquilo outro nós vamos ajudar dar um auxílio emergencial para essas pessoas ou então governador Zema amigo do presidente Bolsonaro está na hora do senhor bater a mão na mesa e falar o seguinte presidente da república meu povo está passando o fone presidente da república está na hora do senhor começar a ajudar continue e ajude mais Minas Gerais porque olha aqui nós vamos ter problema sério nós vamos ter um senhor presidente eu estou eu falava com dois colegas deputados o que nós recebemos hoje e nós estamos com dificuldade muito grande nós temos um trabalho muito bom no meu gabinete de de ajudar auxiliar na saúde nós temos funcionários no meu gabinete que ficam por conta de ajudar de procurar um hospital e tudo mais e hoje já está difícil nós não estamos achando não é o deputado estadual em casa Silveira Júnior é toda a população é todos os deputados nós não estamos conseguindo nós não estamos tendo condição de ajudar o que a gente sempre ajudou na área da saúde então nós temos que pensar com urgência senhor presidente a coisa está ficando muito difícil estão saqueando é o supermercado vai virar a Venezuela se a gente não deixar a pobreza está aumentando nesse país a pobreza está aumentando na nossa cidade dá uma volta hoje está tudo fechado comércio fechado e olha como é que está aumentando o número de moradores de rua está na hora do governo fazer alguma coisa a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo um programa bacana a empresa que empregar um 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 vai ter a condição de ter uma ajuda no imposto da Prefeitura eu quero até parabenizar aí é o Prefeito e quero ainda falar do Prefeito Calil está ajudando isso Calil está na hora do senhor dar remissão se está fechado o governo de Minas o governo de Minas que fez a linha roxa a Prefeitura de Belo Horizonte que mandou fechar está na hora de pagar o IPTU nesse comércio está na hora da Prefeitura pagar a taxa de fiscalização se não tem porque que a Prefeitura vem cobrando a taxa de fiscalização se está fechada está na hora do Prefeito Municipal de Belo Horizonte de todas as cidades ajudar esse comércio porque os comerciantes estão quebrando os moradores ou melhor os trabalhadores estão ficando sem trabalho e é hora da Prefeitura ajudar mas não eles vão pagar no futuro uma hora vai ter que pagar então está na hora de canetar a partir de hoje nós vamos fazer a isenção de todos os impostos a nível estadual a nível municipal e vamos dar exemplo para o presidente da república fazer a nível federal nós não vamos aguentar senhor presidente não dá mais para aguentar não dá mais o comércio já não aguenta mais então está na hora de dar esses descontos porque não adianta nós vamos ficar 20 dias fechados 15 dias fechados mas o IPTU está correndo pegou um taxímetro lá ah mas os impostos estão correndo a taxa de fiscalização taxa de incêndio taxa disso taxa daquilo tudo o empresário está tendo que pagar ou o governo faz agora caneta agora dá exemplo que quer ajudar dá exemplo que vai ajudar que olha aqui amanhã sai o Calil vai ser governador de Minas eu espero aí o outro prefeito que entrar ele vai cobrar da população aí sai o Zema vai ser vice-presidente vai ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro né Bolsonaro vai dar uma vice para Minas Gerais vai ser um Zema aí o que que acontece o governador que entrar vai cobrar então está na hora do Zema pensar eu vou ser vice-presidente lá do do Bolsonaro sou sou candidato a vice-presidente do Bolsonaro Minas Gerais vai ter um vice-presidente Bolsonaro presidente vice Zema então eu vou ajudar a população agora não é depois não tem que ajudar agora vamos colaborar agora vem aí a CPI a CPI do eu falei né no dia 29 quando eu denunciei o fula fila fiz um requerimento fui no rádio na televisão aqui na Assembleia falei gente estão furando fila falei ninguém deu atenção ninguém falou ah o Lenkazin está falando mas mas isso aí não está acontecendo aí veio estourou tudo naquela vez no dia 29 de janeiro quando eu falei denunciei o secretário tivesse tivesse tomado providência ele não estaria fora do cargo hoje e nessa CPI vai ter que falar o seguinte aonde foi o hospital que o Zema falou lá na Galileira ah isso aqui eu não gosto não não é muito bom não o Zema falou isso mas montou montou e desmontou aonde está esse hospital vou falar também eu estou vendo o Alex Santiago falar do pedágio o Brasil é o único lugar você faz uma estrada você gasta o seu dinheiro o dinheiro seu que está me escutando aí agora você que paga imposto o governo pega esse dinheiro faz uma estrada e depois faz o que toma iniciativa privada estamos de presente explora isso aí por 20 anos cuida dela e explora o único lugar o que tem que ser feito tem que ser feito o seguinte contorno metropolitano que eu estou brigando por isso para concluir deputado vou concluir porque eu não estou vendo o relógio aqui senhor presidente você acredita acho que está faltando também a assessoria nossa como eu falo que tem que equipar os professores vamos equipar os funcionários também para a gente colocar um relogio aí para a vossa excelência não precisar chamar a atenção da gente com relação ao horário aí no plenário nós temos horário aqui nós não temos mas eu vou concluir do anel rodoviário senhor presidente eu quero lembrar só de uma coisa para a vossa excelência nós estamos brigando nisso independente de partido tem dois anos que eu falo no contorno metropolitano é o que tem que fazer agora o empresário toma aqui pode fazer o controle metropolitano faz o controle metropolitano e explora para os próximos fins de ano muito obrigado presidente e eu quero deixar aqui o meu abraço a Folha Machadense 47 anos mostrando notícias e mostrando a vida do dia a dia da população de Machado e de todo o sul de Minas parabéns para vocês da Folha Machadense que está completando 47 anos um abraço presidente obrigado tinha muita coisa para falar no presidente mas vou marcar na próxima porque olha aqui o WhatsApp não para todo mundo cobrando cobra desse deputado e de mais 76 deputados que estão na Assembleia Legislativa trabalhando porque olha aqui eu quero parabenizar o nosso presidente a vossa excelência que faz parte da mesa a todos os deputados da nossa casa e nós estamos mostrando e dando exemplo para o Brasil inteiro de que como funciona uma Assembleia na pandemia muito obrigado muito obrigado deputado com a palavra deputado João Leite senhor presidente querido amigo deputado doutor Jean Freire queria quebrar o protocolo aqui para agradecê-lo pela pela vaga conseguida em Teoflotone para uma pessoa que estava muito mal lá de Tambacoria muito obrigado viu esse coração aí de médico né que atende a todos muito obrigado queria também saudar todas as deputadas os deputados saudação especial a todos os servidores da Assembleia Legislativa especialmente os que estão é presentes aí acompanhando o nosso presidente doutor Jean Freire a minha manifestação hoje é de alguma forma de admiração a todas as deputadas e os deputados Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais criou um marco legal das ferrovias e esse marco legal tem sido para o Brasil né uma é um exemplo e temos sido procurados permanentemente pelos outros estados e eu tenho compartilhado o que aconteceu em Minas Gerais com o esforço de todas as deputadas e todos os deputados e nós passamos então a colher os frutos deste trabalho primeiro a decisão do presidente Agostinho Patrus de que a Assembleia sairia da discussão da questão da renovação das concessões ferroviárias se não houvesse em favor de Minas Gerais um retorno dessas concessões foi neste momento que as próprias empresas resolveram pagar em plano estratégico ferroviário para Minas Gerais nós estamos é claro que ele nunca será um plano pronto porque sempre surgem as sugestões especialmente as deputadas e deputadas espalhadas por esse continente que é Minas Gerais sempre aparece uma nova ideia e esse plano ele vai estar sendo sempre melhorado mas sem nunca ter o seu término mas hoje ele está está na nossa lei orçamentária está no PPAG sempre muito bem conduzido pelo deputado doutor Jean Freire e está também no nosso PMDI o plano mineiro desenvolvimento integrado fruto do marco legal que nós construímos que tivemos oportunidade de ter até uma emenda constitucional a emenda número 105 que autoriza o Estado de Minas Gerais a autorizar desculpa a redundância autorizar a utilização de linhas que estejam nos limites do Estado de Minas Gerais é obra nossa foi essa assembleia por isso a minha admiração a todos os deputados e deputados que deram um grande apoio ao nosso Estado com esta com essas iniciativas queria também dizer que depois de muitas dificuldades conseguimos fazer o poder executivo entender a importância e o governador Zema ele em contato com o ministro da infraestrutura ministro Arcísio Freitas levou as recomendações as cobranças do Estado de Minas Gerais tomei a liberdade deputados e deputados de compartilhar naquela página nossa naquele 19ª legislatura a carta do governador está lá o governador está lembrando ao ministro que Minas Gerais não pode dizer que Minas Gerais não tem projeto nós temos projeto o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais desse plano estratégico nasceram muitos projetos para Minas Gerais e ele cobra então do ministro a efetiva realização de obras e cobra algo que a Assembleia Legislativa o tempo todo falou os recursos da antecipação da renovação da Vale da MRS da VLI FCA estão todos indo para outros estados e nós com uma demanda imensa em diversas regiões nossas não ficaríamos com nada o governador cobrou eu estou muito satisfeito com essa iniciativa da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo que entendeu o trabalho da Assembleia Legislativa das deputadas e dos deputados então o governador cobrou tudo isso e hoje às 11 horas da manhã foi a reunião do secretário Fernando Marcato com o ministro Arcísio Freitas levando as demandas de Minas Gerais queria aqui reconhecer o trabalho do secretário Fernando Marcato e de alguma forma o apoio dele à retomada ferroviária no estado de Minas Gerais homem de diálogo homem de diálogo e que está possibilitando aquele sonho que a Assembleia Legislativa sonhou ele está levando à frente esse sonho esteve hoje acabei de conversar com o secretário Fernando Marcato essa é outra qualidade dele totalmente acessível você liga para o secretário Marcato imediatamente ele atende responde então é uma satisfação muito grande então da reunião hoje ele levou as demandas as demandas que estão no plano estratégico ferroviário de Minas Gerais que estão também no trabalho no relatório final do deputado Roberto Andrade né e que foi aprovado pelos deputados da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras então ele levou e está em primeiro lugar por conta da geração de carga a ligação de Pirapora com Unaí e Lusiania então a ideia é capturar toda a carga que está hoje no noroeste de Minas Gerais na região de Unaí Paracatu João Pinheiro João Pinheiro que constrói agora uma Smart City com grande terminal de carga e a nossa ideia é capturar essa carga toda da 040 e da rodovia que vem do Triângulo Mineiro vai a Montes Claros nós queremos capturar para a ferrovia e o ministro deu sinal verde para esta obra é justamente na ferrovia que atende o nosso querido Norte de Minas tão bem representado e pela luta de diversas deputadas e deputados do Norte de Minas todos eles apoiando a retomada ferroviária depois está em segundo lugar o Porto Sul grande luta do deputado Gustavo Mitre dos deputados do Sul de Minas Arantes Dalmo Ribeiro professor Cleito todos muito envolvidos os deputados Ulisses todos eles muito envolvidos na questão do Porto Sul de Varginha ligando Varginha a Lavras e portanto tendo uma ligação ferroviária de Varginha a Lavras e levando todo o café todos os produtos embarcados em embarcados em Varginha para o Porto pode ser o Porto de Santos ou o Porto do Rio de Janeiro de Sepitiba é importante dizer que hoje por rodovia escoa-se 100 mil desculpe 30 mil containers de café com a ferrovia passará a ser 100 mil containers de café depois nós temos também em terceiro lugar algo muito importante para todos nós que é a ligação de Grão-Mogol com Janaúba fundamental porque nós estamos pensando em mineração em Grão-Mogol e na região e uma carga sensacional no norte de Minas de minerais sensacional toneladas e toneladas foram de alguma forma vistas pelo trabalho da Fundação Dom Cabral do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais queria por fim também dizer aos deputados que compartilhei e queria agradecer aqui o trabalho do presidente Agostinho Patrus da secretária Luísa Homem coloquei também no nosso na nossa página aí da legislatura coloquei algo que o governador solicitou também ao ao ministro Tarcísio e hoje foi a conversa também do nosso secretário de infraestrutura Fernando Marcato que é justamente os conflitos urbanos nós a partir da secretaria com a superintendente Vânia Cardoso superintendente ferroviária está sendo realizada uma pesquisa de conflitos urbanos fundamental nós estamos falando da renovação da FCAVLI que passa por Montes Claros o Janaúba passa por todas as nossas cidades e é importante elencarmos os conflitos urbanos é da MRS também então nós vamos ter o levantamento de Juiz de Fora de Santos Dumont Juiz de Fora a MRS atravessa Juiz de Fora por 22 quilômetros quais são os conflitos urbanos então os prefeitos terão que identificar porque nós vamos cobrar agora na renovação da MRS da VLI o conserto não é? o que vai ser? passarelo? viaduto? tem que ser feito túneis? tem que ser feito alguma coisa para a proteção da população das nossas cidades então peço aos deputados e deputados que provoquem os prefeitos para enviar para o secretário Fernando Marcato para a Vânia Cardoso que está à frente da superintendência ferroviária superintendência ferroviária que a Assembleia Legislativa criou na reforma administrativa antes não tinha nada sobre ferrovias na infraestrutura do estado de Minas Gerais então peço aos deputados e aos deputados façam contato com seus prefeitos para que sejam identificados conflitos urbanos para que eles sejam retirados das nossas cidades onde nós temos mortes de pessoas os atropelamentos acidentes de trânsito é fundamental que façamos esse trabalho eu acho que eu devo estar chegando ao final da minha fala queria agradecer muito queria continuar junto com vocês com as deputadas e os deputados construindo essa retomada ferroviária no estado de Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire não citei deputado doutor Jean Freire por estar na presidência não vai cobrar não é eu não citei Araçuaí a ponta de areia em Caravelas mas a frente está nos nossos planos hoje eu queria me dirigir diretamente ao deputado Gustavo Santana o secretário Marcato cobrou a possibilidade da linha ferroviária de carga e turística de Diamantina a Corinto ou a Corvelo e retomar uma linha que existia antes que foi perdida para transporte de de granito e outras pedras ornamentais e termos também um trem turístico já imaginaram de Corinto a nossa linda Diamantina Milho Verde Gouveia aqueles lugares maravilhosos muito obrigado deputado doutor Jean Freire espero não ter passado do tempo que estava reservado e prejudicado outros colegas mas imaginei importante compartilhar com todas as minhas colegas com todos os meus colegas que tem me dado um apoio um carinho muito grande neste trabalho e eu sou muito reconhecido muito obrigado a todas e a todos obrigado deputado na verdade você ainda tem dois minutos com a palavra deputado Carlos Pimenta boa tarde meu caro amigo doutor Jean em seu nome eu quero cumprimentar todos os deputados presentes em Belo Horizonte que estão participando também remotamente dessa nossa importante reunião para comentar os funcionários da Assembleia depois de 28 dias meu caro Jean eu volto novamente a usar os microfones da Assembleia a participar dessas reuniões de uma forma mais direta eu tenho participado diretamente nas votações mas vencido essa etapa da minha vida vencido essa terrível infecção pela Covid nós estamos prontos para poder voltar novamente a participar das reuniões e a dar a nossa contribuição eu gostaria neste momento de dizer que eu estou absolutamente impressionado com o bombardeio que o governador Zema está enfrentando neste momento por conta do aumento do número de casos da gravidade da Covid de Minas Gerais ele está sendo metralhado de tudo quanto é lado é o fogo amigo é o fogo inimigo são pessoas que cobram posições do governo que neste momento não há como mudar o curso dos trabalhos para que a gente possa controlar essa pandemia se os números de Minas chegassem pelo menos perto dos números de São Paulo aí sim talvez justificasse uma tomada de posição mais dramática mais radical mas em Minas Gerais é claro que os números estão aumentando o estado todo está nessa onda roxa apesar do norte de Minas ter entrado quatro dias antes do decreto da zona roxa mas o que a gente tem que fazer agora é esperar que as ações do governo do estado que as ações do governo federal dos governos municipais mas principalmente meu caro Jean o comportamento da população mineira da população brasileira possa efetivamente contribuir para que a gente controle minimamente esta epidemia esta pandemia e nós possamos ter condições de poder implementar o plano mais ousado a única solução que nós temos de imediato é fazer com que haja uma diminuição da circulação do vírus nós estamos aqui enfrentando variantes novas eu acredito que em Minas já está circulando a cepa de Manaus a variante de Manaus que ela é mais contagiosa ela é mais agressiva ela contamina quem já foi contaminado prova disso é o meu irmão que é médico e no dia 20 de fevereiro quando nós dois fomos atender a nossa mãe que estava com a covid passando mal lá na casa dela fazer uma hidratação encaminhada para o hospital nesse dia eu fui contaminado nesse dia ele foi recontaminado houve uma reinfecção que foi muito mais grave para ele então nós estamos vivendo essa cepa diferente essa variante que tem 60% maior de transmissibilidade e de letalidade e nós precisamos ter a cabeça tranquila nós precisamos ter ações do governo para que a gente possa nesse momento em que está tudo quase tudo fechado nós possamos tomar essas decisões a primeira decisão que eu acho que o governo federal tem que tomar e o governo Zema eu acho que ele vai também por esse caminho é atender a população mais vulnerável as pessoas como foi dito aqui elas estão passando fome não tem o que comer dentro da geladeira dentro da mesa da casa das pessoas então nós temos que arrumar um recurso talvez adiantar um pouquinho desse recurso da Vale que vai indenizar o estado de Minas Gerais o povo de Minas Gerais para poder comprar comida para que o gabinete militar do governo que já sabe onde existem as vulnerabilidades possam encaminhar dezenas centenas milhares de cestas para a nossa população o governo de Minas tem que ter uma ação muito dura mas muito eficaz com os nossos hospitais e eu vou falar dos hospitais aqui de Montes Claros o governo de Minas tem que comprar vacina os estados do sul fizeram o consórcio do sul do país os do Nordeste o consórcio do Nordeste o Centro-Oeste está caminhando para isso o Norte está caminhando para isso e os quatro estados do Sudeste brasileiro são os estados de maior poder aquisitivo são os estados em que tem mais recursos tanto na parte hospitalar na parte de atendimento mas recursos financeiros nós temos que ter o consórcio do Sudeste e comprarmos as nossas vacinas também porque a gente está vendo o esforço do governo federal o esforço de última hora mas é válido essa mudança de ministro sai Mandetta entra Pazuello sai Pazuello entra Queiroga não sei isso aí é apenas é apenas tentativas de poder ter um comando diferente mas na verdade na verdade mesmo as coisas vão continuar do mesmo jeito e só através das vacinas é que nós vamos alcançar uma estabilidade duradoura é que nós vamos alcançar uma forma de poder ajudar a população do país a população de Minas Gerais então Minas Gerais tem que comprar as vacinas sim eu faço um apelo à mesa diretora ao nosso ilustre presidente Agostinho Patrus uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço uma pessoa presente corajosa que fala o que tem que falar no momento certo não em nome dele da Assembleia mas em nome do povo mineiro esses 80 milhões Agostinho que o poder legislativo devolveu ao governo do estado vamos acertar com o governo do estado para que ele seja utilizado na aquisição de mais vacinas e mais também algum recurso da secretaria que está sendo repassado pelo governo federal volto novamente a questão da Vale nós podemos tirar parte desses recursos e comprar as vacinas necessárias para que a gente vacine o povo no meio essa vacina não vai terminar agora não no ano que vem nós vamos ter novas variantes serão outras vacinas acrescidas dessas novas variantes do combate dessas novas variantes nós só vamos ficar livre dessa pandemia é só daqui uma década se Deus nos ajudar está aí o H1N1 até hoje a gente vacina está aí o vírus da influência que agora mesmo vão ser 80 milhões de doses que o Butantan vai disponibilizar para a população para a população brasileira e é muito importante que o governo foque mas foque mesmo deixa as águas correrem debaixo da ponte deixa as pessoas que querem antecipar um processo eleitoral que é a maior covardia do mundo deixa que o embate entre Lula entre Bolsonaro entre qualquer um dos presidenciáveis entre o candidato do meu partido Ciro Gomes deixa que isso aconteça no momento certo eu acho que quando a pessoa liga a televisão e você já começa a ver pesquisa de opinião pública faltando mais de um ano e dez meses o povo deve ficar indignado ninguém sabe quer saber que se vota no fulano se vota no ciclano não não é hora para isso é hora da gente desarmar os nossos os nossos ânimos deixar essa essa picurinha essa política porca política partidária porca no momento errado para ser discutido lá na frente vamos discutir a questão das vacinas vamos discutir a questão do que fazer aqui em Minas Gerais e o governo Zema ele está absolutamente correto fala aí agora mesmo eu vi ontem na Band na grande mídia da Band uma crítica contundente sobre a construção do centro de apoio dos leitos de retaguarda que foram construídos aí em Belo Horizonte e que depois foram desativados eles não falam que foi doação eles não falam que naquele momento não precisou eles não falam que esses leitos eles foram redistribuídos para todas as regiões de Minas Gerais nós tínhamos 10 mil leitos de retaguarda naquela ocasião e agora nós estamos chegando a 21 mil leitos feitos pelo governo do estado pelo exército pelo governo federal pelos prefeitos aqui em Montes Claros mesmo o prefeito Humberto Soto criou vários desses leitos habilitando um hospital alfondicuado mais uma UPA contratando pronto-socorro e agora querendo contratar mais leitos de CTI então é isso que nós queremos nós queremos são ações vamos deixar a política para depois vamos deixar para que a gente possa discutir com ênfase para que a gente possa discutir até com paixão as questões políticas no momento correto não agora não é hora para isso então é muito importante que a gente possa dar esse tempo o governo do estado mudou o secretário o secretário Carlos Eduardo ele cometeu erros mas todos vão cometer todos cometem não só agora veja aí os governos passados quantos erros foram cometidos foi criada a CPI a CPI vai cumprir o seu papel não estou passando não estou pedindo para colocar pano quente na CPI lá dos furafilas isso aí vai ser apurado nós temos aí grandes parlamentares experientes parlamentares à frente dessa CPI e aí por eu sou inclusive membro suplente dessa comissão quero participar ativamente quero dar a minha contribuição como médico como um profissional da saúde que está vivendo tudo isso que conhece profundamente esses percalços e essas dificuldades mas nós não podemos deixar que essa CPI ela possa desviar o foco ela não pode ser aquela cortina de fumaça para poder através dela você combater um trabalho que está sendo feito pelo governo do estado dentro das pessoas que foram vacinadas muitas delas sinceramente precisariam sim ser vacinadas e elas serão identificadas muitas outras foram convidadas olha está tendo vacinação na secretaria de saúde está convocando todo mundo essas pessoas que foram lá que ficou sabendo que teve uma vacinação pessoas que fazem um trabalho fantástico lá na nossa secretaria há tantos e tantos anos isso tudo tem que ser relevado agora vamos apurar vamos tomar os caminhos legais da apuração vamos fazer com que o nosso trabalho seja efetivamente valorizado mas nós não podemos e eu vou denunciar eu não vou permitir que ações paralelas venham a atrapalhar o que está acontecendo de bom aqui no estado de Minas Gerais eu quero desejar ao secretário Fábio Bachelet ele administrou o grupo da da FEMIG durante vários anos uma pessoa muito boa um médico uma pessoa consciente calma tranquila eu acho que ele vai dar conta mas se nós ajudarmos eu acho que ele pode fazer um bom trabalho mas se tiver o apoio da classe política o apoio da classe médica o apoio da nossa população está nas suas mãos meu caro Fábio o grave dever de poder ajudar o nosso estado de tirar Minas desse momento tão dramático tão dolorido que nós estamos vivendo e fazer com que Minas possa encontrar novamente a a estabilidade eu quero por último presidente falar um pouquinho sobre Montes Claros eu estou aqui com dois ofícios que foram encaminhados pela secretária Dulce secretária municipal de Montes Claros uma pessoa espetacular competente muito bem indicada pelo prefeito Humberto Soco e ela me passa dois ofícios que são fundamentais o primeiro ofício nós temos aqui os nossos hospitais que estão precisando de medicamentos medicamentos doutor Jean para poder ser utilizados nos CTIs nós estamos falando aqui de anestésicos nós estamos falando aqui de bloqueadores neuromusculares de centanil de lidocaína de morfina nós estamos falando isso aqui que são sem eles ninguém consegue fazer uma intubação o senhor mesmo trabalha na ponta do sistema já intubou dezenas centenas de pacientes e aqui em Montes Claros nós estamos correndo o risco de não ter os medicamentos dentro de alguns dias conversei com o secretário e ele ficou de disponibilizar esses medicamentos eu espero que a secretária Dulce ela possa receber esses medicamentos por parte do governo do estado ainda amanhã ainda amanhã parece que o caminhão está aí em Belo Horizonte deve trazer parte desses medicamentos serão para Santa Casa para o Hospital das Clínicas para o Hospital Arouro do Torinho para o HU para o Dilson e para aqueles hospitais que promovem as intubações espero sinceramente que a gente possa ter essa vitória o outro ofício é o ofício também da secretária Dulce solicitando a contratação imediata em caráter emergencial para concluir deputado eu vou eu vou concluir assim eu vou concluir é para o Hospital HU Hospital Universitário Dr. Jean o hospital tem uma ala muito grande que quer transformar em leitos de retaguarda e para isso precisa de 10 uma tentação de 10 fisioterapeutas 12 enfermeiros e 46 atendentes de enfermagem já passei para o secretário é diferentemente do estado que dá que não aparece os profissionais para ocupar as vagas que estão disponibilizadas aí em Belo Horizonte aqui nós já temos os funcionários eles precisam ser contratados então eu queria agradecer muito essa oportunidade pedir a Deus que nos abençoe pedir a Deus que possa dar tranquilidade aos nossos governantes aos nossos deputados e possa proteger o nosso povo nesse momento tão difícil que estamos vivendo e certamente estaremos vivendo até o final desse mês de março Deus seja louvado que Deus possa abençoar o povo muito obrigado muito obrigado deputado Carlos com a palavra deputado Ana Paula Siqueira que disporá de 8 minutos para o seu pronunciamento microfone deputada está desligado não estamos ouvindo deputado provavelmente é o fone de ouvido tire o fone do do computador provavelmente é isso não estamos se ouvindo deputado tente sair e tornar se conectar até o início Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada. Agora estamos me ouvindo. Obrigada, obrigado, presidente. Obrigada à equipe técnica aí da casa, que está permitindo essa conexão. Eu quero aqui cumprimentar todas as minhas colegas deputadas, todos os colegas deputados. E estou ouvindo aqui atentamente os pronunciamentos de hoje e quero aqui manifestar toda a minha preocupação com esse lamentável avanço da pandemia no nosso estado de Minas Gerais, mas também no Brasil. Eu estava lendo hoje pela manhã um estudo que foi feito pela rede Análise Covid, que inclusive é um estudo que coincide com os estudos feitos pela Fiocruz, que mostra que em alguns dias no mês de abril há uma previsão de aumentarmos aí o número de óbitos para 4 mil em 24 horas. Esse é um dado muito preocupante, isso sinaliza de que nós ainda enfrentaremos dias muito difíceis com a pandemia. Participei ontem de uma reunião virtual do Conselho Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte e percebi a tamanha preocupação dos conselheiros, das conselheiras em relação ao número de leitos, tanto o SUS, mas também com a rede privada. E a gente já está acompanhando também pelo estado algumas regiões aí sinalizando a falta, a grande preocupação com a falta do oxigênio. Quero aqui aproveitar para mandar um abraço para a presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Carla Munciata, que com muita garra, com muito vigor, como a maioria de nós mulheres, conduz esse conselho, que é um conselho tão importante no estado. Quero registrar, colegas deputados e população mineira que nos acompanha, que o atraso na vacinação, a não aquisição das vacinas no momento certo, foi uma política errada do governo federal, equivocada, irresponsável, porque está mais que provado que a única forma de efetivamente garantirmos a vida da nossa população é a vacinação. Então, o governo demonstrou aí total falta de empatia para conosco, né? E agora nós estamos, lamentavelmente, colhendo esse fruto que é o alto nível de contaminação e a perda de muitas vidas. Hoje, inicia-se o trabalho da CPI. Eu quero aqui manifestar o meu apoio, assinei a CPI para que ela pudesse tramitar na casa, desejar aos colegas deputados, colegas deputadas que compõem a comissão um bom trabalho, dizer que eu não faço, não desejo aqui, caça às bruxas, né? Mas, lamentavelmente, a gente está vendo aí, iniciamos com uma possibilidade de 500 servidores, passou para 800 servidores, hoje nos jornais já estão anunciando que são mais de 1.800 servidores, enfim, um tremendo absurdo acontecido num momento tão dramático da nossa sociedade. Um outro estudo, colegas deputados, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que também me chama atenção em relação às questões que perpassam a vacinação, é um estudo feito pela agência pública, e ele mostra que há mais pessoas brancas do que negras vacinadas. Para cada dois brancos, na população branca vacinada, nós temos uma pessoa negra. E por que eu estou trazendo esse dado aqui hoje? É muito grave esse registro, ele revela o racismo estrutural que a gente tanto debate, mas que a população e que as pessoas muitas vezes não acreditam que ele existe, ele mostra uma tremenda diferença de acesso às políticas públicas e oportunidades para a nossa população. E mostra também como que a população negra tem uma menor expectativa de vida, porque nós estamos assinando a faixa etária de maioridade. No ano passado, nós aprovamos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, um projeto que é a Lei 23.633, foi um projeto de autoria coletiva, puxado pela deputada Andréia de Jesus, assinados também por mim e pela deputada Leninha, que determinou a inclusão dos dados de raça e cor nos boletins médicos. Esse projeto tem como objetivo a gente conseguir registrar os dados da saúde que dizem respeito à nossa população, população que pertencemos. Já existem estudos que mostram que a COVID é mais letal na população negra, porque também é a população que tem as maiores comorbidades e também alvo dos maiores problemas sociais. Esse estudo ainda mostra, que eu estou com alguns dados aqui, estou selecionando alguns por conta do pouco tempo, mas ele mostra que também há um equívoco quando se define quem é o grupo de linha de frente da área da saúde. Ele não considera linha de frente, por exemplo, os terceirizados, que trabalham na área da limpeza, que trabalham na área da portaria, dos hospitais. Esses grupos, eles são majoritariamente compostos por pessoas negras, e que estão ali em contato direto, recebendo os doentes, recebendo os contaminados, e estão também sujeitos expostos à contaminação. Então, eu gostei muito desse estudo, estou me debruçando aqui para ver como a gente pode trabalhar essas diferenças, e fica evidente, escancarado, a questão do racismo estrutural. Porque entre os vacinados, quando a gente pega uma análise da população negra, nós identificamos que a maioria são pessoas em situação de rua. E quando a gente faz análise nas pessoas brancas que foram vacinadas, a maioria são médicos ou bombeiros. Então, tem aqui uma pincelada aqui para a gente poder pensar como precisamos de políticas públicas para fazer essa superação desse racismo estrutural, que é tão grave que fica escancarado nesses momentos. Outra preocupação, e eu queria aqui trazer também um pouco da última fala, da fala do deputado que me antecedeu, é a preocupação com os impactos sociais da pandemia. O governador disse que vai avaliar as medidas, e eu quero registrar que nós, deputadas e deputados, trabalhamos arduamente no ano passado, apresentando inúmeros projetos de leis. conseguirmos, inclusive, aprovar uma lei, que é a Lei 23.631, que traz as diversas diretrizes de enfrentamento à pandemia, e que nela, inclusive, já tem a previsão de várias iniciativas que o governo deveria tomar para diminuir esses impactos. Prever lá, por exemplo, questões de assistência às crianças, adolescentes, da rede pública estadual de ensino, uma série de situações. O governo tem que cumprir a legislação. Nós fizemos o nosso papel de nos debruçarmos, discutirmos, avaliarmos as melhores propostas. O governo agora precisa cumprir a lei. Nós trabalhamos e agora ele precisa cumprir. Então, essa assistência precisa chegar para essa população, especialmente a população mais vulnerável. Nós estamos falando aqui da garantia da sobrevivência dessas pessoas, a garantia da segurança alimentar, da garantia de uma higienização, que nós sabemos que é um ponto importante para a prevenção. Estamos falando dos catadores e catadoras de resíduos sólidos, de materiais recicláveis, indígenas, artesões, o povo quilombola, as mães, chefes de família, os trabalhadores do transporte escolar, enfim. Para concluir, deputada. O governo agilize o cumprimento. E, para terminar, presidente, ainda pensando aqui nessa sensibilização dos impactos da pandemia e do desemprego, enfim, muito importante aprovar um projeto de lei que está na casa, está aguardando a análise do plenário, um projeto de minha autoria, o 1636 de 2020, que prevê que as concessionárias operadoras de energia elétrica, de abastecimento de água e até de telefonia, que eles possam suspender as cobranças no período de 90 dias para dar para essas famílias aí um pouco mais de tranquilidade e segurança do seu serviço. Então, eu quero trazer aqui essas ponderações, eu considero todas muito importantes, reflexões, inclusive, profundas a fazermos. E, presidente, dia 20, sábado, nós comemoramos o Dia Estadual dos Cuidadores e Cuidadoras de Idosos e eu quero aqui registrar, manifestar meu reconhecimento e também minha admiração por esses profissionais, pelo belíssimo trabalho. Aprovamos também aí na Assembleia a Lei 23.791, que incentiva e valoriza a profissão das cuidadoras e cuidadores de idosos. Então, aproveitar a oportunidade aqui para saudar, cumprimentar todos e todas e reafirmar o nosso compromisso também na busca para que possam ser inclusos aí no grupo prioritário de vacinação. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senhoras e senhoras deputadas. O povo mineiro que nos acompanha nessa parte. Obrigado, deputada Ana Paula. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Votação do requerimento número 150, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés. Em votação. Não. Não. Obrigada. Votaram, sim, 22 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 377-2019 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação... Votaram, sim, 31 parlamentares. Não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 544-2019 do deputado professor Wendel Mesquita. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação... A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Acha lá? Só vai subir. Votaram sim 31 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 720 de 2019 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai suplementar a matéria à votação. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai suplementar a matéria à votação. Votaram sim 33 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 782 de 2019 do deputado Douglas Mello. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai suplementar a matéria à votação. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai suplementar a matéria à votação. Amém. Votaram sim 29 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 819-2019 da deputada Beatriz Serqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Votaram sim 29 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 930-2019 da comissão de assuntos municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à 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 matéria. Votaram sim 30 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.638 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. Em votação. Atenção do requerimento número 4.638 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. Votaram sim 28 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.754 de 2020 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. em votação. Atenção do requerimento número 4.638 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. Votaram sim 27 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.809 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Atenção do requerimento número 4.809 de 2020 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Votaram sim 32 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.799 de 2020 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Atenção do requerimento número 4.809 de 2020 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Votaram sim 30 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.328 de 2021 da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Votaram sim 31 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.